No vídeo de hoje eu vou tentar completar a coleção dos cabeçudinhos do Enaldinho Pra quem não sabe, os cabeçudinhos do Enaldinho são vendidos em um lanche específico que tem no Bob's Então você vai, compra o lanche e dentro dele vem um saquinho que pode vir qualquer um dos cabeçudinhos da coleção A minha ideia é basicamente completar essa coleção Então eu vou fazer o seguinte, eu pedi vários lanches pra tentar receber todos os cabeçudinhos que existem do Enaldinho Se não me engano são 8 modelos mais um lendário Assim que chegar a gente vai abrir e vamos ver se eu vou conseguir simplesmente completar a coleção da forma mais fácil possível Que é comprando o lanche Beleza rapaziada, comprei vários lanches E mano, vamos abrir aqui o primeiro e vamos ver com qual cabeçudinho eu saí Uh, olha isso mano Veio simplesmente o Enaldinho zumbi mano, olha que da hora E o mais legal que é esse cabeçudinho, ele simplesmente não fica deitado Você pode empurrar ele assim ó, que ele sempre volta pro lugar Muito da hora, deixa meu buraquinho aqui E vamos pegar outro lanche Uh, tá, abri, vamos lá Uh, dessa vez veio o Enaldinho múmia Olha só, ele fica todo coberto de pano E parece realmente uma múmia, olha isso Vamos colocar ele aqui do lado E vamos pegar outro lanche Deixa eu abrir ele aqui E esse aqui Uh, é esse eu não entendi muito bem Parece o Enaldo dentro de uma fantasia Mas é legal mano, porque faz parte da coleção Eu volto em todos os cabeçudinhos que eu tenho aqui agora E quando terminar tudo eu volto com vocês Beleza rapaziada, não tenho notícias muito boas pra dar pra vocês Consegui aqui vários cabeçudinhos diferentes Mas como vocês podem ver, não é a coleção completa mano Deixando esses cabeçudinhos aqui de lado A gente pode ver que aqui ó, eu ganhei dois deles repetidos Pra completar a coleção eu vou ter que trocar esses dois Por outros dois que eu ainda não tenho A Natália também estava tentando completar a coleção de cabeçudinhos dela Ou seja, tem uma pequena chance da Natália ter exatamente os cabeçudinhos que faltam pra minha coleção Vou ligar pra Natália aqui agora Porque mano, é a esperança que eu tenho dela ter os cabeçudinhos que faltam pra minha coleção Se ela não tiver, eu ligo pro próprio Enaldinho Vejo se ele tem algum desses cabeçudinhos Ó, tô ligando pra ela aqui agora Oi Oi, oi amor Você tava tentando completar a coleção de cabeçudinhos do Enaldinho também, não tava? Tava, tava, por quê? Você tem o cabeçudinho do Zap ou o cabeçudinho do Enaldinho com cara de thumb? Hum, pera aí Eu acho que eu tenho o Enaldinho com cara de thumb Enaldinho com cara de thumb? É Tá, vem pra cá rápido Onde você tá? Eu tô no parquinho Você pode vir pra cá rapidinho? E traz esse cabeçudinho que você tem, tá? Tá, tá bom, pera aí Beleza, te espero Acho que o meu plano tá dando certo Amor Boa, deixa eu ver Uh, cabeçudinho do Enaldinho com cara de thumb É Tá Mas assim Não pense que vai ser muito fácil não, tá? Porque eu quero alguma coisa em troca Como assim? Eu nem te falei que eu tô precisando desse ainda? É, mas se você tá me chamando por causa desse cabeçudinho É óbvio que você tá precisando, né? Eu tô precisando dele mesmo, tá? Então vamos fazer o seguinte Já que você quer dificultar as coisas Eu te desafio pra uma batalha de cabeçudinhos Uma batalha? Exatamente Hum, legal E como é que vai ser essa batalha? Eu tenho esses outros dois cabeçudinhos Que também não são muito difíceis de encontrar E a gente vai fazer uma batalha típica de cabeçudinhos Quem vencer, leva o cabeçudinho do outro Se eu vencer, eu levo esse cabeçudinho aí E se você vencer, eu te dou esses dois cabeçudinhos raros aqui Pode ser? Pode ser Bem ali na frente tem um círculo vermelho Onde quem acertar primeiro um cabeçudinho dentro daquele círculo Vence essa batalha Então eu começo Beleza? Me desejem boa sorte 3, 2, 1 e... Nossa Seu cabeçudinho desapareceu, hein? Parece que ele foi rápido demais Beleza, agora é a minha vez, ó 3, 2, 1, vai Vai, boneco, vai, boneco Passou do lado Minha vez de novo Vamos lá, vamos lá Mais devagar, agora 3, 2, 1 Então quase Beleza, cabeçudinho, confio em você 3, 2, 1, vai Vai, cabeçudinho, vai, 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 vai Consegui! Ah, eu não acredito que eu perdi Beleza, rapaziada Como vocês podem ver Só tá faltando mais um cabeçudinho Pra eu completar minha coleção Tirando o lendário, né? Porque o lendário eu vou ter que fazer um outro visto Tentando encontrar ele por aí Mas dos cabeçudinhos normais Só tá faltando mais um E pra falar a verdade Eu não faço ideia de como encontrar ele Rapaziada Eu tava mexendo aqui na internet E eu encontrei simplesmente uma mulher que Vende cabeçudinhos do Enaldinho premiados Ou seja, ela vende um saquinho fechado Do cabeçudinho do Enaldinho Só que de acordo com a foto aqui do anúncio dela Pode vir qualquer um desses Eu acho que eu vou comprar Vou escrever aqui que eu quero simplesmente o zap E vamos ver se vai chegar direito, né? Tá falando que vai entregar ainda hoje Então, pelo visto, é só esperar chegar Rapaziada, eu acho que meu pedido acabou de chegar Beleza Bom dia Bom dia Você que pediu o cabeçudinho? Sim, foi eu Então toma Obrigado Passar bem, viu? Meu cabeçudinho chegou Beleza, mano Mas agora eu tô pensando o seguinte Quem me garante que esse aqui realmente é o cabeçudinho que eu tô precisando? Olha isso A embalagem veio totalmente lacrada Mas se eu comprei falando que era como se fosse um pacotinho já pré-selecionado Pode ser que eu esteja certo, né? Vamos lá Vamos abrir esse aqui Eu consegui o cabeçudinho do zap Então dessa forma eu consegui simplesmente o último cabeçudinho que faltava Ou seja, minha coleção está completa Claro que tá faltando o dourado, né? Mas esse dourado eu vou tentar conquistar com o próprio Enaldinho Eu vou desafiar ele pra simplesmente uma super batalha de cabeçudinhos Mas isso só vai acontecer no próximo vídeo Se vocês deixarem muito like nesse vídeo e se inscreverem no canal Se inscrever 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 no canal